Hoje em dia na internet a gente está passando por um período bem complicado onde o certo é errado, o errado é certo. Muita gente está influenciando outras pessoas sem as pessoas perceberem. E até você que está assistindo esse vídeo, muitas vezes você está sendo influenciada ou já foi influenciada. Muitas vezes você fala próximo ao seu celular e de repente você entra na internet e aparece muitas coisas relacionadas justamente àquilo que você estava conversando. Às vezes você quer comprar um computador, quer comprar uma TV, qualquer coisa, aparece um anúncio de um computador ou uma TV. Ou seja, o sistema te manipula, te guia justamente pelo que você está falando, não pelo que você deveria escutar. Nem sempre as pessoas vão te falar o que você precisa ouvir, mas sim vão falar o que você quer escutar. Dessa forma aquela pessoa que falou algo, ela se torna uma pessoa perfeita, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que realmente te entende e você se identifica. Dessa forma muita gente usa para manipular algumas pessoas para adquirir a confiança. Um aperto de mão muitas vezes é apenas para induzir e até a forma de apertar a mão. A forma de apertar a mão e pegar no ombro, a forma de olhar, a forma de sentar e conversar, a forma de abordar uma pessoa. Muitas vezes ali tudo tem uma certa indução que vai induzir as pessoas a fazerem o que aquela outra pessoa está querendo. Uma manipulação por trás. Nem toda imagem, nem todo áudio, nem tudo que você lê é realmente aquilo que você está lendo, vendo ou escutando. Por trás muitas vezes tem uma mensagem subliminar, além de várias, inclusive filmes também tem muito isso. Filme brasileiro também tem bastante. Então toma muito cuidado no que você assiste, no que você vê e no que você lê. Por que eu estou falando isso? Porque na internet, cada dia que passa, está aumentando muito isso. As pessoas falando o que a maioria quer ouvir. Inclusive a questão de falar mal de alguém. Você já reparou quando fala bem de alguém? Muita gente não dá confiança, não dá importância. Mas quando você fala mal, automaticamente é impulsionado? Então através disso, muita gente vai fazer o que? O mesmo. Vai induzir as pessoas a falarem mal. Vai induzir muita gente a ser mal educada. Vai induzir outras pessoas a ofender outras pessoas para poder lacrar, filmar e mostrar que fez algo. Ou seja, fazer o errado e se tornar certo. Os jovens, muitos de hoje em dia, eles têm o livre arbítrio para fazer e falar tanta coisa. Que na minha época, quem aí é da década de 80, de 90, a criaçada é totalmente diferente de hoje em dia. Muito diferente. E hoje em dia a gente vê aí vários se formaram, se tornaram advogados, professores. E hoje em dia muitos professores não podem nem corrigir mais o aluno. Porque simplesmente tudo que fala pode gerar um processo. Então se vai para a escola e não pode ser educado, então quem vai educar o mundo? Se o mundo está indo para um outro lado bem complexo. Então hoje em dia está tudo complicado. Está tudo mudado. Mudado, mudado. Tem muitos vídeos que hoje em dia eu estou notando, que tem algumas pessoas que fazem, até mesmo de jovens, dançando, falando, dublando. Mas muitas vezes por trás daquele vídeo tem outro sentido. Não é só um vídeo de uma dança. Se você for olhar muitas vezes as características daquele conteúdo, muitas vezes ali tem uma roupa curta. Muitas vezes o vídeo é para mostrar realmente parte do corpo. E o close que muitas vezes o editor na hora que vai fazer, ou a pessoa que estava filmando, filma muito parte do corpo e a boca. Vocês estão reparando que está acontecendo muito isso? A mesma coisa sobre várias substâncias ilícitas, que hoje em dia está fazendo de forma tão de zoeira e tal, ali naquele negócio e tal. Mas na realidade induz também a pessoa a usar. Só que as pessoas não percebem. Outra coisa, a questão das pessoas do politicamente correto. Se for olhar o pé da letra o que muita gente está induzida a fazer ou falar, o mundo seria perfeito. Mas na realidade não é bem assim. É que as pessoas querem escutar justamente aquilo que fulano de tal falou. Mas ele não falou baseado no que ele pensa. Muitas vezes a pessoa fala baseado no que vê em comentários. Que as pessoas mais estão comentando, mais estão falando. E vai lá e faz conteúdo exatamente sobre aquilo. Mas fortalecendo o que a maioria está querendo. Então cada vez mais o mundo está indo para esse lado. A questão dos cães. Tem vezes você pega um animal, vai fazer um conteúdo mostrando a realidade do animal. Tem gente que às vezes baseia em outra pessoa. Que muitas vezes cria o cachorro dentro de casa. Cria cachorro solto, cria um monte de cachorro junto. Mas não tem nada a ver com o conteúdo da realidade do que a gente vive. Aqui a gente tem uma blanca. A blanca aí que é a Buterri. Eu simplesmente posso soltar ela junto dos outros? Não posso. Então isso é a realidade. Tem algumas outras pessoas que, no caso da blanca, já teria colocado um lacinho na cabeça dela. E deixava ela só dentro de casa deitada numa cama para fazer vídeo. Mas essa é a realidade da cachorra? Não. A realidade dela é no caninho lá. É correr aqui do lado. Lá na frente já não pode correr porque ela briga. Ela pode correr no lote. Leva ela para sair de vez em quando. Não leva direto porque na rua está lotado de cachorro. E tem cachorro que vem para cima. E se brigar, arruma problema. Para mim. Então essa é a realidade. Quando a gente faz um conteúdo, quando a gente explica o conteúdo, a gente está falando sobre as importâncias de tomar cuidado e fazer o manejo com responsabilidade, é porque a gente tem embasamento em relação a isso. A gente não está falando aqui da boca para fora. A gente não está aqui para mostrar a boniteza. A gente está aqui para mostrar a realidade, para evitar que algumas pessoas se ferrem. Porque tem gente que às vezes pega um cachorro, baseia em fulano de tal, que falou tal coisa, mostrou exemplo com tal cachorro. Mas na realidade, aquele cachorro nem chega aos pés do cachorro que você tem, que você pegou, que você às vezes nem conhece. Então toma cuidado. Toma cuidado. Porque cada cachorro tem uma personalidade e nem todo cachorro é igual. Então se você ir na onda de alguns influências que tem por aí, cara, você pode se machucar gravemente. E além do mais, pode machucar outras pessoas também. Bem, inclusive, tem gente que não conhece realmente o cachorro em determinadas situações. Próximo de outras pessoas ou próximo de outros cães. Você às vezes não sabe qual vai ser a reação daquele cão, porque às vezes desconhece. E só porque você mexe com o cachorro e o cachorro dá certo com você, quer dizer que você vai soltar próximo a outra pessoa? Não. Vai soltar próximo a outros cães? Também não. Você tem que saber o que você está fazendo. Então hoje em dia é difícil, às vezes, até falar ou mostrar algum conteúdo que tem gente que sempre tem embasamento em outros conteúdos que não tem nada a ver com o que a gente faz. Então a gente mostra praticamente um reality. A gente mostra dia a dia. A gente mostra os perrengues. A gente mostra soluções. A gente mostra como que as coisas são feitas. Então cada vez mais as pessoas veem os perrengues, veem o manejo, veem como resolver os problemas, eles vão destravar uma chave que realmente muitos têm. E só descobrem isso o dia que infelizmente tem um problema dentro de casa. Tem um cachorro que às vezes gruda o outro, briga, e a pessoa corre lá, levanta as patas atrás dele e fica esperando o cachorro soltar. Pode soltar? Pode. Da mesma forma que muitos jogam água, pode. Pode dar certo, pode soltar também. Só que realmente é a forma eficiente. Imagina um pitbull, pega um pincher e tá mordendo. Você acha que se levantar as patas traseiras, o cachorro automaticamente na hora já vai soltar? O pincher, ele vai ter tanto fôlego e tanta resistência pra aguentar a mordida durante tanto tempo? Ou vai ter que tirar na infração de segundos? E como tira infração de segundos? Quem acompanha o canal Cães Brasil sabe muito bem como tira infração de segundos. Comenta aqui embaixo, pra quem não acompanha o canal, que tá chegando agora e acompanhou o meu vídeo até agora. Vai ler aqui nos comentários. Comenta aí. Pode comentar do jeito que eu falei. Não vai criar especulações não, viu? Ah, tem que enfiar a mão na boca, tem que puxar, ah, tem que dar chute, ah, tem que dar paulada, tem que... Não, né? Nada disso não. Comenta aí de acordo, eu falo nos vídeos, pro pessoal entender. Porque o que eu faço é na prática, né? Já separei aqui muita briga de cachorro. Até pitbull e hot valley a gente já separou aqui. Então, a prática aqui você pode ter certeza que não é uma coisa simples não. O bicho já pegou mesmo. Até em rua eu também já separei. Então o negócio não é simples. Entendeu? Fica ciente que você pode brincar com o cão, mas o cão não é brinquedo. Você pode pegar um animal, criar ele bonitinho, mas se você não der disciplina, futuramente você vai ter consequência. E a consequência, muitas vezes, a consequência é ruim. Então não vai na onda que muitos, às vezes, induzem as pessoas a acreditarem que todo cachorro tem que ficar só solto 24 horas solto dentro de casa. Tem cachorro padrão pra isso? Tem. Muitos aí mesmo conhecem a questão, o lulu da polmeiranga, o shih tzu, um pinche. Esses cães vivem praticamente 24 horas solto. Agora, se você tem aí, por exemplo, um pitbull, tem um monster. Muitas vezes tem um malinois, por exemplo, e entra gente na casa, dependendo do comportamento do cão, você acha que ele deve ficar sempre solto? Ah, tem que ficar solto e tal, não sei o que que tem. Beleza, mas a partir do momento que o cachorro tá solto e tem uma visita na casa ou qualquer coisa, vai abrir um portão, porque o cachorro tá solto, você tem que assumir 100% a responsabilidade dos atos do seu cão. Tá bom? Pode deixar solto, pode deixar de fazer o que quiser, mas a responsabilidade daquele animal é do tutor. Se sair pra rua, morder um cachorro, morder alguém, a responsabilidade é do tutor. Então, o tutor que tem que assumir as responsabilidades. E através disso, a gente faz o quê? Nessa causa, a gente tá aprendendo com o animal, a gente tá analisando o animal, e a gente tá mostrando as melhores formas de mexer com aquele animal. Quando alguém vai adotar o cão, já sabe o passo a passo, sabe o que o cachorro gosta, o que não gosta, como é, entendeu? Não é simplesmente chega ali e mete uma coleira eletrônica no animal e faz ele fazer as coisas do jeito que o adestrador quer. Quer dizer que é uma coisa errada? Não, não é uma coisa errada. O adestrador que é profissional e sabe usar aquilo com responsabilidade, ele sabe tudo de forma que não vai machucar o animal de forma alguma. Só que, infelizmente, tem muitos que são irresponsáveis. E isso daí é complicado. Tem gente mesmo que pra adestrar cachorro bate com o pau. E tem a gente que dá até aula fazendo isso. E tem muita gente que aprende. Aí eu te pergunto, caramba, tudo é na brutalidade? Mas por quê? Porque quer o resultado rápido e não realmente o processo. Porque muitas vezes a pessoa cobra por diária, cobra por sessão. E aí tem que entregar logo, aí tem que adiantar o processo. Aí é difícil, né? Agora, no caso, quem vai naturalmente mostrando tudo, como que é o animal, né? Os limites, os cuidados, como realmente se aproximar, o time, a questão do cambão, como usar com segurança. Eu usei no cão lá. Tinha gente que falava que era maus-trato usar um cambão. Ou seja, porque via o pessoal da carrocinha pegando o cachorro de qualquer jeito, levantava e tacava lá dentro. Ou seja, aquela imagem passa uma imagem negativa. E é remédio ali futuramente, quando vê, já imagina que aquilo é errado. Mas é que a forma que a pessoa estava usando era uma forma errada. Então é isso. Passando aqui, é apenas pra alertar vocês em relação. Tomem muito cuidado com o conteúdo que vocês assistem. Tomem muito cuidado com o conteúdo que as suas crianças assistem, até mesmo desenho animado. Tomem muito cuidado que hoje em dia, até os desenhos animados são diferentes dos desenhos de antigamente. Pode ter certeza que é bem diferente na época mesmo, dos desenhos aí da década de 80 e 90, né? O Tio Patinhas, a Mickey, a questão do pica-pau, né? Tem gente depois que eu falo com o pica-paraíso, aquilo, aquilo, os conteúdos de TV, que na época passavam as chaves, né? Os Power Rangers, Dragon Ball. Então, tipo assim, eram os conteúdos bem diferentes de hoje em dia. Hoje em dia as crianças, elas já brincam até mesmo dando a tiro, né? As músicas são impróprias. Então, daqui a 10 anos, gente, se da mesma forma que os animais têm que passar por manejo pra poder receber disciplina, tem muitas crianças que infelizmente têm que passar por manejo também. Quais seriam os manejos? Os pais prestar atenção nas músicas que os filhos estão escutando. O que está assistindo e o que está fazendo na internet. Com quem está conversando? Pra onde que está indo? Porque tudo isso está moldando aquela criança futuramente ser tudo aquilo que ela foi moldada. Então, futuramente, não reclame do que realmente foi o resultado, tá bom? Inclusive, até mesmo na escola. Até mesmo a questão aí de muitos que deveriam dar exemplo na escola, hoje em dia, tem uns que deixa a desejar. O pessoal fala, tomara que Jesus volte logo. Mas pelo que eu estou vendo, o mundo do jeito que está acontecendo, dá a impressão que já veio na Terra, já voltou e já foi. E nós foram os que ficaram. Porque o erro, as coisas ruins estão aumentando e se tornando cada vez mais normal hoje em dia. Então, parece que já teve um arrebatamento e nós que ficamos aqui. Porque não tem condição um negócio desse. Porque tem muita coisa que não deveria acontecer. Tem muitas coisas aí que estão erradas. Você sabe que estão erradas. E hoje em dia está sendo consideradas certas. E até mesmo a questão dos administradores, o pessoal aí do próprio governo. Tem muitos dentro aí que parece que fortalece para isso realmente continuar. O mundo mudou o mundo. Gente, fico por aqui. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. E comenta aí em relação a esse vídeo o que você achou. Acho que eu exagerei alguma coisa. Acho que eu estou falando coisa desnecessária. Comenta aí. Mas, é igual eu disse. Fica de olho nas suas crianças. No que vê, no que lê e no que está escutando na internet. Tá certo? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti